Olá, meus amigos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos falar daquela área da nossa vida em que tudo corre muito lento. Aquele relacionamento que nós queríamos, aquele trabalho que nós queríamos, aqueles filhos que nós queríamos, aqueles amigos que nós queríamos e que tardam e tardam em chegar. Toda a gente tem uma situação destas na sua vida, portanto é exatamente sobre isto que nós vamos falar. Chama-se Capricórnio e a energia do Capricórnio na nossa vida. Mas antes de darmos continuidade a este assunto, eu queria-vos explicar primeiro como é que funciona esta questão das energias, dos signos e a influência deles em nós. Vamos começar por pensar na Terra. A Terra é o centro da astrologia. É onde nós nos encontramos, é de onde nós conseguimos ver o céu e é exatamente assim que nós vamos começar a planear um mapa astrológico. No centro temos então a Terra, que é delineada por uma linha redonda, um círculo e depois a seguir à Terra nós temos o céu, como é óbvio. O céu está cheado de estrelas e cada conjunto de estrelas ou constelação aparece à volta deste círculo da Terra. Portanto, o que acontece é que cada uma destes conjuntos das estrelas tem uma determinada energia e essa energia vai ser emitida como se fosse um feixe de luz para o planeta Terra. À volta da Terra existem muitas constelações. As importantes para a astrologia ou para o estudo da astrologia são 12, são conhecidos como os signos, começando no carneiro e terminando no peixes, encontrando pelo meio muitos outros conhecidos como o leão, o balanço, o escorpião, o capricórnio, etc. Este feixe de luz que é emitido por cada constelação para a Terra vai incidir sobre uma área de determinada, uma área de vida de cada pessoa. Essa área de vida vai adquirir esta energia, estas características e é exatamente dessa mesma forma que nós nos vamos comportar. Claro que depois podemos complicar mais um pouco se existirem também planetas que estivessem ou estando nessa constelação, emitem a sua energia através dessa constelação, como se fosse um filtro e chega até nós também a energia desse planeta que esteja a passar nessa constelação daquele momento. É importante então nós compreendermos esta situação para conseguirmos perceber que em determinadas áreas da nossa vida nós comportamos determinadas maneiras porque temos a influência da energia do universo e se nós conseguirmos compreender melhor como funciona esta energia, podemos tirar a partir para nós e claro, consequentemente seremos mais felizes. A energia do Capricórnio, assim como o planeta correspondente, o Saturno, é uma energia de responsabilidade e maturidade. Eu gosto de ver a astrologia e no meu ponto de vista Capricórnio é a segunda energia mais forte que existe e é exatamente aquela que também nos dá muito o que fazer. Explicando-vos de uma forma ou com um exemplo um bocado surreal, eu vou-vos dizer que Capricórnio é como se fosse, como se nos tivessem dado uma cozinha XPTO, cheia dos melhores instrumentos possíveis e imaginários, a última tecnologia, todos os ingredientes que nós poderíamos alguma vez sonhar em receber e depois nós não sabemos cozinhar, ou pelo menos achamos que não sabemos cozinhar. E o que é que acontece? Olhamos para aquela cozinha, achamos que não estamos à altura de trabalhar uma cozinha tão profissional como aquela, mas como não podemos dar parte fraca, tentamos encontrar uma estrutura, uma organização que faça com que tudo funcione. Então queremos usar todos os instrumentos, queremos usar todos os ingredientes, colocamos regras e organização em tudo, de forma a que tudo corra, assume o que está planeado, mas depois acabamos por complicar um bocado. É mais ou menos como a burocracia, criamos montes e montes de papéis para que as coisas sejam resolvidas de uma forma mais correta e depois uma questão que poderia demorar um dia é capaz de demorar um mês. A energia do Capricórnio é um bocado assim. Todos os sítios da nossa vida onde as coisas correm muito lentamente, onde nós estávamos à espera daquele emprego, daquele relacionamento, daquele filho, daquele seja lá o que for, amigo, familiar, seja o que for, e não chega e tarde em chegar, isto é a energia do Capricórnio. E flexibilizar significa tirar o peso da responsabilidade. Aquilo que vos quero dizer é experimentem só por hoje brincar ou, neste caso, divertirem-se quando estão a fazer qualquer coisa. Por exemplo, divertirem-se a trabalhar, tal e qual como fazem todos os outros vossos colegas e que vocês não compreendem isso, mas que, se calhar, se resulta para eles, também pode ser consulto para vocês. Divertirem-se num relacionamento. Em vez de terem um relacionamento com uma pessoa, para qual pensam eu vou casar e ter filhos e isto vai ser uma coisa séria, experimentem só uma vez ter um relacionamento que não seja sério. Algo que vocês possam simplesmente divertir-se. E depois, no fim, analisem estas experiências que fizeram e verifiquem se não conseguiram ser mais vocês, se não conseguiram ser mais felizes quando tiraram o peso da responsabilidade. E é claro que o universo conspira sempre a nosso favor e desde o início de 2008 que Plutão, que é o planeta da transformação, está a passar em cima da constelação do Capricórnio e, por isso, está a ajeitar as águas. Imaginem, por exemplo, que o Capricórnio é um edifício muito imponente, tipo a Câmara do Porto, por exemplo. O que acontece com este Plutão a passar em cima da constelação do Capricórnio é como se fosse um sismo em cima do edifício da Câmara do Porto. Claro que vai tudo abaixo, vai tudo tremer, vai tudo destruir-se, mas no fim, aquilo que vos é pedido é que vocês construam um novo edifício com os alicerces antisísmicos. Desta forma, quando vier o próximo sismo, vocês já estão muito mais seguros, muito mais flexíveis e vão conseguir aguentar com o peso. Na prática, isto significa que, provavelmente, vocês tiveram dificuldades em nível do trabalho ou a nível de relacionamentos ou a nível de filhos ou amigos ou família ou seja, ou algo que for, alguma coisa, alguma área da vossa vida que estava muito lenta e existiu ali um shake it up e foi-vos pedido que vocês se mexessem. Para quem está a aproveitar esta energia do lado positivo, está a ser flexível, está a deixar as coisas correrem, está a ser mais fácil porque vamos mudando, vamos evoluindo e vamos ao sabor do vento conseguindo construir coisas novas e deitando para trás aquilo que já não interessa. Quem não está a flexibilizar, neste momento, o prédio errou o mesmo e não está fácil de conseguir levantar e erguer um novo. Mas dou-vos um conselho, quando construírem o próximo edifício, não se esqueçam, alicerce à prova de sismo, ser mais flexível. Em 2011, o Universo enviou-nos mais um reforço, que é Urano, que ainda continua em cima da constelação de Carneiro e vai continuar durante alguns anos e está então a influenciar também a constelação do Capricórnio por fazer com este um ângulo de 90 graus. Então este Urano está-nos a pedir para nós fazermos uma transformação sim, mas de uma forma original. Este Urano, por estar em cima da constelação do Carneiro, está a mexer mais com as coisas ligadas com o nosso corpo físico e então nós não engordamos ou emagrecemos ou algo se passou com a nossa aparência física e nós tivemos que nos mostrar aos outros de uma forma diferente, uma forma mais original e mais pessoal, para mostrarmos quem nós realmente somos. Portanto, com a nossa comparação, eu diria-vos para vocês construírem ou edificarem um edifício novo com alicerces de antissismos, mas que seja mais a vossa cara, que seja aquilo que vocês realmente são. Em julho de 2013, o Universo enviou-nos também mais um reforço para ajudarmos a sermos mais flexíveis. É então Júpiter que, passando em cima da constelação do Caranguejo, faz uma oposição, ou seja, um ângulo de 180 graus em relação à constelação do Capricórnio. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se Júpiter, que é a expansão, está a passar em cima da constelação do Caranguejo, que significa a família, muito provavelmente vocês, ou forçadamente, ou porque quiseram, passaram a ter maior contacto com a vossa família, principalmente com a vossa mãe. Pronto, neste caso, se vocês tiveram alguma situação que falhou, os vossos pais e os vossos familiares, de certeza que também tiveram. E vocês podem tirar essa experiência, esse exemplo deles e acrescentar à vossa lista de rol, de situações que não correram tão bem e perceber que realmente há ali qualquer coisa que vocês têm de flexibilizar em vocês e não nos outros. Por isso, aquilo que eu vos diria para vocês, quando estiverem a construir o vosso novo edifício, mais flexível, para além dos alicerces antissísmicos, para além de uma fachada que seja mais a vossa verdadeira cara, é também que coloquem uns quadros dos vossos antepassados dentro da casa, para vos lembrar que um dia vocês conseguiram quebrar todas aquelas circunstâncias de lentidão e dificuldade e conseguiram ultrapassar isso de uma forma flexível. O outro reforço que o universo nos enviou no início deste ano foi Marte. Marte, que a passar em cima da constelação do balança, está a pedir-nos para nós entrarmos em ação, está-nos a dizer para transformarmos já. O que acontece no início do ano, ou o que aconteceu no início do ano, é que vocês tiveram vontade de mudar, tiveram iniciativas que fizeram com que vocês mudassem alguma coisa e transformassem e flexibilizassem. Entretanto, como a Marte entrou retrógrada no mês de Abril, surgiram muitas dúvidas, será que eu estou no bom caminho, será que eu estou a fazer as coisas certas? Mas agora que Marte vai sair de cima do balança, assim como também o Júpiter vai sair de cima do balança, é o término, é o fim, digamos que é o pontapé de saída para conseguirmos ir em frente e realmente efetuarmos esta grande transformação. Portanto, mudar é já! Há outros planetas que também neste momento estão a influenciar o nosso Capricórnio para que ele flexibilize, como por exemplo o Sol, o Saturno ou mesmo o Neptuno, mas aquilo que eu quero salientar que nesta semana, principalmente de 27 a 29, vai estar bastante ativo, é a Lua. A Lua vai estar a passar em cima da constelação do Caranguejo, como vocês se lembram há bocado, já falamos que o Júpiter também está em cima da constelação do Caranguejo, que tem então a ver com a família e com a mãe. A Lua traz então as memórias do passado, as experiências emocionais que nós vivemos. Portanto, é normal que vocês, especificamente nestes dias, tenham ainda maior contacto com a vossa família, principalmente com a vossa mãe, e que daí surja qualquer coisa de positivo. É claro que não se esqueçam que as oportunidades nem sempre vêm como oportunidade, muitas vezes vêm disfarçadas de problemas. No entanto, convém nós olharmos para elas e pensarmos Hum, está aqui uma oportunidade para eu começar a registar alguma coisa e começar a flexibilizar. Sejam mais flexíveis com a vossa família, com as vossas mães, e percebam que há ali um ensinamento que vocês têm que tirar disso. De resto, aproveitem todas as energias que o Universo vos dá para conseguirem seguir em frente e flexibilizarem as vossas atitudes. De certeza que vocês vão perceber que as coisas vão começar a andar mais rápido e que vai ser tudo muito mais leve. Experimentem! Vale a pena!